O Repórter 10 agora se encontra aqui já com os policiais da CIA do Promorata, aqui os comandantes, tirando de circulação esses dois menores, chegando já quase um final de semana, esses indivíduos aí armados com simulacro, é isso? Provavelmente sim, né? Tava essa arma caseira aqui, fabricação caseira, pistola, segundo a informação deles, calça munição de 32, e aí tem vários roubos a transeuntes naquela região ali de Mário Colas, Parque Vitória, Vitória Popular, aquelas proximidades lá. O policial vai fazer a demonstração que aqui não é aquele simulacro de plástico, essa aqui é quase uma arma real, caseira, não é aquela de plástico que pode dizer assim, calça 30 e 2. Esses são menores, são menores vocês? São menores. Você que fez essa arma aí? Não. Foi você não? Foi não, foi uma aliquida pra nós. Quanto vocês iam fazer a parada que era? Não faz nada não. E pra que vocês queriam um simulacro desse aí sem nada? É não, porque tinha uns e outros lá que não pegavam nós, descemos lá pra cobrar um dinheiro. E aí, foi cobrar dinheiro? Vocês foram fazer uma cobrança? Foi, mas foi fazer uma cobrança mesmo, foi do serviço, não foi de porra nem nada não. Foi de droga não? Foi não. Mas vocês já tem passagem pela polícia? Tem. Qual a sua passagem? 5 e 7. Assalto? Fui. E você outro? 5 e 7. Qual a sua idade hoje? 17. Fuma droga? Só maconha nem. Só maconha, não usa o crack. Não. Então tá aí esses dois jovens aqui, mais uma vez, essa arma tirada da circulação, é um simulacro, como se diz, quase real. Esses dois jovens aí, eles aí tem passagem pela polícia, um 5 e 7, assalto. Mas vocês iam fazer parada? Fala a verdade, não mente não, diz aí. De parada, senhor, ninguém ia fazer parada não. Vocês não iam? Não. Iam só cobrar o dinheiro. Iam cobrar? Eu vou cobrar um vacilo de uma rouba, o tal de Matheus aí, vai descer. Você vai matar o Matheus? Vou matar ele não, mas deixa ele ter cuidado não. Eu falei que ele vai descer. Vai descer, viu? Então tá aí os meninos aí falando na jeira. E a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10.